Quando penso que na vida chegará o entardo Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, sexta-feira, a misericórdia divina Mas hoje é também 19 de novembro Estamos no mês, no ano de São José E tudo isso nós queremos rezar, agradecer, pedir e suplicar Em plena novena da trezena de Nossa Senhora das Graças Hoje, sexto dia Você é convidado a viver conosco, a rezar conosco, a fazer esta experiência de Deus Na misericórdia divina Em São José, no ano de São José O último dia 19 do ano de São José Que termina dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Estabelecido pelo Papa Francisco E Nossa Senhora das Graças Da medalha milagrosa Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúda você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro Filhos amados, povo querido de Deus Vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Hoje clamamos a Tua misericórdia A misericórdia Que é compaixão Misericórdia Que é perdão Misericórdia Que é livramento A Tua misericórdia Que vem a nós como socorro A misericórdia É que clamamos Senhor Deus misericordioso E sabemos que a Tua misericórdia Nos vem pelas cinco chagas de Jesus Senhor São tantas as razões Para pedirmos a Tua misericórdia E eu convido você Que está em casa Você Que está me acompanhando Onde você quer clamar Misericórdia 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 Bondade Senhor Como eu disse Misericórdia Que é compaixão Misericórdia Que é perdão Misericórdia Que é livramento Amado Deus e Senhor Amado Deus e Senhor Nesta misericórdia Nós colocamos o mundo inteiro E colocamos as nossas necessidades Eu confio em Vós Senhor Eu confio em Vós Senhor Pela terceira vez Eu confio em Vós Senhor Muito mais do que eu mereço É o tanto que eu preciso Senhor E se você tiver alguém Que está passando por uma doença grave Alguém da sua família ou conhecido É hora de dizer misericórdia sobre o leito Misericórdia sobre Sobre esta pessoa que está às vezes Inconsciente, entubada Esta pessoa que está por fazer uma cirurgia Uma retirada de um câncer Uma biópsia Um resultado Que está Esse resultado que não chega Está levando a pessoa a ficar desesperada Não dorme, não come Você que está com uma causa na justiça Pedindo Uma aposentadoria Um benefício Uma causa na justiça de modo geral A misericórdia divina Vem Senhor Eu confio em Vós Eu espero em Vós Jesus misericordioso Nós queremos pedir Pedir com grande amor E grande piedade E confiança Eu confio em Vós Pelo mundo inteiro Que cesse a pandemia Pedir para o Brasil Nas suas diferenças Nas situações Complicadas Restritivas Nós queremos pedir Senhor E suplicar Jesus Eu confio em Vós Jesus misericordioso Peço pela igreja Pelo Papa Francisco Pelos bispos Sacerdotes Seminaristas Diáconos Leigos Jesus Misericordioso Eu confio em Vós Eu espero em Vós E peço pelas famílias E se você está passando Por uma dificuldade familiar É o momento de pedir E pedir Eu confio em Vós Senhor Eu espero Tenha misericórdia Senhor Destas pessoas Nesses problemas de família Ódio, raiva Mentira Discórdia Discórdia Desavença Jesus misericordioso Vai rezando pelas famílias Reze pela Tua Reze E peça Só isso Jesus misericordioso Eu confio em Vós São Pio de Pietreutina Grande intercessor Poderoso intercessor Eu confio em Vós São José São José No ano de São José Nesse último dia 19 Deste ano De São José Eu confio em Vós Eu confio em Vós Eu confio em Vós Esta causa Eu confio em Vós Senhor Eu confio em Vós Esta causa Temporal São José De tantas pessoas Que estão necessitadas De tantas pessoas Que estão precisadas São José São José Rogai por nós Eu vou pro intervalo Eu volto já Filhos e filhas Eu volto com a partilha de vida A leitura orante Testemunhos Volte comigo Queridos filhos e filhas Escute esse testemunho de fé Aqui é a Geraldina Leite Pereira da Silva De Brasília Eu queria contar um testemunho Na quinta eucarística O senhor falou Que tinha uma senhora Que estava com um joelho Muito inchado Assistindo a adoração Essa pessoa Padre Era eu Meu joelho estava muito inchado E naquela hora Eu estava colocando gelo Sem nada a adoração Eu ainda estava com muita dor Mas no dia seguinte Não tinha mais nada Padre E até hoje Eu e meu marido Nós tomamos posse da cura E meu joelho ficou curado Eu deixei pra dar Hoje no último dia Exatamente pra ter certeza Que meu joelho estava curado E hoje eu não sinto mais nada Sua benção Graça alcançada Testemunho dado Mil abraços Querida Geraldina Lá de Brasília E alguém vai dizer assim Ah, mas Milhares de pessoas acompanhavam Então É normal que alguém Alguém Estivesse com este caso Tá? Seu raciocínio não está errado Mas Ela foi curada Esse é o detalhe E veja Meus irmãos Ela esperou Até pelo que eu entendi Ontem Pra dar esse testemunho Ela tomou posse Da cura Da graça Ela tomou posse Milhares de pessoas Mas ela tomou posse Da graça Meu grande abraço Brasília Rádio Nova Aliança FM 103.3 Aliança AM 710 Padre Antônio Xavier Arcebispo Dom Paulo César Costa E eu tenho aqui O que foi o cerco de Jericó Ontem Inclusive Enquanto você vai me ouvindo Eu convido você A passar o link Para alguém Foi a sétima volta O sétimo dia Do cerco de Jericó Momento forte Intenso Onde a misericórdia A graça de Deus Jesus das Santas Chagas Veio Sem dúvida Para Derrubar as barreiras E quais as barreiras Que Deus Derrubou Está derrubando Ou vai derrubar Está disponível No Youtube Padre Manzotti Pegue o link Mande pra alguém Aproveita essa manhã Você está acompanhando Reprise Faça o mesmo Vai lá no Youtube Pega o link E mande pra alguém Há muitos que não conhecem Não sabem do poder De Jesus Eucarístico Do poder do Senhor Que derruba as muralhas E essas muralhas São derrubadas Seja na vida emocional Seja na vida profissional Seja na vida espiritual Acredite O Senhor derruba as muralhas Bruna Que a paz de Jesus Esteja com você Seja bem-vinda Obrigada Bom dia Bom dia Você fala de onde Eu falo da cidade De Indiana Indiana Estado de São Paulo Isso Interior de São Paulo Como que você Me acompanha Eu acompanho o senhor Pela rádio 92.5 É de De que cidade Então Padre Eu não sei te dizer Porque é a Rádio Brasil Já vejo aqui Pois não Bruna Diga lá Padre Eu estou ligando hoje Porque eu quero pedir Um pela graça De um emprego Eu estou desempregada Há sete meses Tá Anotei aqui Tá certo Bruna E também padre Eu tenho uma irmã Que ela me roga Muita praga Ela fala Se Deus existir Eu nunca vou arrumar Um emprego Essa minha irmã Há um tempo atrás Eu tinha um namorado Ela ficou com ele Ela me roga Muita praga Eu percebo assim Que ela tem uma pessoa Parece que ela tem inveja De mim padre E ela briga comigo Ela briga com a minha mãe Ela não respeita Ninguém Vem dentro de casa Tá Vamos por parte Primeiro Vamos falar da sua irmã Veja Não é um problema com você Porque você no final Deu uma Uma forma de poder fazer a leitura Sobre a sua irmã Veja O problema não é seu O problema não é da sua mãe E nem de todos que convivem em casa Isso é um primeiro ponto Por quê? Porque ela Tudo bem Ela foi dissimulada De ficar com o teu namorado Ela é dissimulada Em jogar praga Ela É Mas O foco não é você São todos Então o problema Está Nela Então filha A partir do momento E eu acredito que você seja uma pessoa de oração Sim Que você Que você seja uma pessoa de oração E se não é Seja uma pessoa de eucaristia Que é muito importante É um remédio pra alma Participar da igreja Ir à missa Comungar Confessar Não tenha medo Destas pragas Você está escutando Sim padre Mas eu tenho muito medo Porque eu sinto que isso está se prejudicando Acredito Porque você está impressionada Acredite em mim Que eu estou te dizendo O inimigo está acorrentado Eu fico pensando Eu fico pensando padre A minha própria irmã Me jogando essas pragas Tanto que eu faço por ela Padre Tanto que eu faço por ela É lamentável isso Só que Essa praga não pega Você está escutando? Sim padre E repita comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu renuncio Eu renuncio A toda a praga que me foi jogada A toda a praga que me foi jogada Eu me apego Eu me apego Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus E nem o mal irá acontecer E nem o mal irá acontecer Porque o Senhor é meu refúgio Porque o Senhor é meu refúgio É minha fortaleza É minha fortaleza Jesus das Santas Chagas Jesus das Santas Chagas Eu me escondo Eu me escondo Me refugio Me refugio Nas suas chagas gloriosas Nas suas chagas gloriosas E nem o mal me atingirá Nem o mal me atingirá Bruna Oi padre Olha Não se deixa levar por isso Eu entendo Que você está com a tua irmã Mas Entra por um ouvido Sai por outro O inimigo está amarrado Ele não vem até você E essas pragas Isso é dela É problema dela Não é um problema seu E essas pragas não pegam Você está escutando Bruna? Sim padre A partir do momento Que você Deixa de De receber o remédio Que é Jesus Eucaristia Que você se afasta de Deus Você se torna vulnerável Na sua mente Na sua alma E você fica Influenciada por estas palavras Você fica vulnerável Então Bruna Oi padre Não tenha medo Dessas pragas da sua irmã Tá Tá certo? E sobre o emprego Tá certo Não por acaso Você ligou hoje Porque É padre Eu estou tão feliz Por estar te ligando hoje Dia 19 Exato Nós estamos no mês No ano de São José E é o último Eu fiz o cordãozinho Então É o último dia É o último dia De São Do dia 19 De São José Vai terminar Dia 8 De outubro Dia da Imaculada Conceição E filha O emprego Que está batendo Na tua porta É o sinal E eu estou profetizando isso Amém Padre Eu creio Esse emprego Que você vai conseguir É o sinal De que tudo isso Que você está vivendo Não tem poder Sobre você O mal Amém Não tem poder Mas não se abra ele Então diga São José São José Abra as portas De um emprego Abra as portas De um emprego São José São José Providenciai Providenciai São José São José Providenciai Providenciai Amém Amém Você está mais tranquila? Sim, padre A gente vai ser Uma tranquilidade Não vá Se deixar Levar Por essas Pragas Proferidas Que Deus Abençoe Bruna De Indiana São Paulo Ela falava Da Rádio Brasil FM 92.5 É de Adamantina São Paulo Diretor É Fabrício A Diocese É de Marília Dom Luiz Antônio Cipollini Eu vou para o intervalo Eu vou para o intervalo E eu volto Com a leitura Orante de Hebreus Pega tua Bíblia Ah, aproveite esse intervalo E passe o link Do sétimo dia Do cerco de Jericó As muralhas vão cair Toma posse dessa graça Filho Passe o link para alguém Eu volto já Filhos amados Povo querido Já quero acenar Que neste domingo A igreja Somos igreja Celebra a solenidade De Cristo Rei Cristo Rei Do Universo Lembro Queridos filhos e filhas Que se terminamos O cerco de Jericó Na próxima quinta-feira Serão cinco semanas Jesus Eucarístico Livrai-nos Do mal A partir de quinta-feira Que vem Pensando cinco semanas Exatamente Para terminarmos este ano De dois mil e vinte e um Pedindo Senhor Jesus Eucarístico Livrai-nos do mal Se programe Filhos Quero lembrar Do Natal Solidário Se você Quer organizar caravana Se você quer fazer Eu diria assim A festa da vida Eu repito A festa da vida Que é Jesus Mas depois de Tanto tempo Em pandemia Tanto tempo Em pandemia Chegou a hora De fazermos O nosso primeiro Ato público E será dia Dezoito de dezembro Na praça Nossa Senhora De Salete Em frente ao Palácio Iguaçu Tem abertura Santa Missa Alto de Natal Do Menino Jesus Um show De evangelização Haverá arrecadação De alimentos Não perecíveis Que serão Distribuídos Posteriormente Para as instituições Beneficientes Faz parte Da programação Oficial do Estado Natal Luz dos Pinhais Da cidade Da Prefeitura E de Curitiba Mas filhos É entronização Do Menino Jesus Sim Mas é a festa Pós pandemia A festa da vida É a festa Da esperança É este novo Normal Mas que nos faz Tomar atitudes De vida De esperança Organize suas caravanas Você participa comigo Nesta tarde Depois se pá Vai visitar Curitiba Que está lindo No domingo Nós celebramos juntos Tem missa No santuário Programe-se Programe-se Filhos amados Nós vamos para a leitura orante E é Hebreus Hebreus capítulo 7 Versículo 18 Seguintes Que vai requerer Que você preste atenção Mas tem algo maravilhoso Neste texto Sobre a leitura orante 4132216060 Dígito 2 Escute Oi Padre Reginaldo Sua benção Aqui quem fala É o Stefferson Bruno Eu sou de Martinho Campos Minas Gerais E acompanho o senhor Pelo aplicativo Pelo Youtube E hoje Padre Eu quero vir aqui Dar uma testemunha Sobre a leitura orante Em Hebreus Capítulo 5 Versículo 7 E em diante Padre Para mim Ficou muito forte Essa passagem E assim A cada dia O senhor vem trazendo Para a gente A leitura orante É algo muito edificador E para mim Veio como um acalento Para o meu coração Muitas vezes A gente passa por momentos Por tribulações E a gente pede muito a Deus Para ele poder Nos livrar disso E às vezes A gente não é atendido E a gente Fechona muito Mas aqui hoje Nessa leitura Fica muito forte O quanto que é importante A gente passar por esse momento E lembrar ali Que Deus está com a gente Que a cruz é necessário Mas depois da cruz Vem a vitória Então é algo que Me trouxe muito Um acalento Aqui para o meu coração Quero agradecer muito O senhor Pela obra evangelizar E que Deus abençoe Fique com Deus Deus abençoe Querido filho Stefferson Lá de Martinho Campos E ele se referia A Hebreus Capítulo 5 Versículo 7 Quando falava Que Jesus Aprendeu A ser obediente Pelas provações E o sentido De toda aprovação E do sofrimento O sofrimento humano Em Deus Não é em vão Em Deus Ganha um sentido Obrigado Você que Escuta pela Rádio Criativa FM 106.3 Everton Pinto Sete Lagoas Dom Francisco Coto Oliveira Me abraço Dom Francisco Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus E vamos ouvir Este texto A regra antiga Foi anulada Porque era fraca E inútil A lei Pela lei Não podia Aperfeiçoar Nada Mas agora Deus Nos deu Uma Esperança Deus nos deu Uma esperança Melhor Por meio Do qual Chegamos Perto dele Que esperança É essa? Nesse final De 2021 A palavra Que mais Brota Em nosso coração É a necessidade De esperança E veja o texto Uma esperança Melhor Por meio Do qual Chegamos Perto O Senhor Jurou E não Voltará Atrás Ele disse Você Será Sacerdote Para sempre De quem Ele está Falando Eu já Respondo Jesus 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 Portanto Essa Diferença Faz também Com que Jesus Seja a garantia De uma aliança Melhor Preste atenção Um pouquinho Ainda outra Diferença Havia muitos Sacerdotes Mas eles Morriam Sim Havia uns Sacerdotes No povo Judeu Sacerdotes E somos Sacerdotes Mas eles Morriam Não podiam Continuar O trabalho Mas Mais Tua calcino Sacristão Jesus Vive Para sempre E o seu Sacerdócio Não passa Para ninguém É por isso Que ele Pode Hoje E sempre Salvar As pessoas Que vão a Deus Por meio Dele Porque Jesus Vive Para sempre Afim De pedir A Deus Em favor Delas Repito Aqui Eu quero Antes de repetir Você lembra Que quando Nosso Senhor Estava na terra Perto Da sua morte Ele inclusive Fez a chamada A oração Sacerdotal Ele se colocou Diante do Pai E disse Pai Eu não peço Por mim Mas por eles Porque eu vou Para ti Mas eles Ficarão Eles ficarão Proteja-os Na verdade Cuidai Deles Pai Essa oração Sacerdotal É um Prenúncio Do que Cristo Faz Diante De Deus Por nós Por isso Nós falamos Que Jesus É o sumo E eterno Sacerdote Que está Diante do Pai Intercedendo Por nós Ele está Diante de Deus Rezando Por nós Então Quando nós Falamos Jesus Eu te peço Essa graça Jesus Ele Está no céu Hoje E sempre Para salvar Pessoas Se escutou Jesus não está Se na terra Ele não veio Para condenar Muito menos No céu Jesus não está Como aquele Aquele homem Aquela pessoa Aquele Deus Intrépito Aquele Deus Cruel Que Severo Que quer Punir Não Lembre-se O quanto Jesus Na terra Foi amor E quanto mais Ele não é no céu E o que Jesus quer É salvar Então Peçamos a Deus Senhor Salva-me Hoje e sempre Porque é por Meio de Jesus Que vamos ao Pai Por meio Dele Que vive Para sempre E ele vive Para sempre A pedir a Deus Por nós Por isso Jesus É o grande Sacerdote Ele é perfeito Não tem nenhum Pecado Ou falha Eu quero que você Diga Jesus Eu peço A graça Da salvação E peço Que se cumpra em mim Nas pessoas Por quem rezo A graça De sermos Reparados Dos nossos Pecados Senhor Sume Eterno Sacerdote Age Em nossas Vidas Senhor Sume Eterno Sacerdote Transforme A nossa Existência Alfa Ômega Princípio E fim Não me Olhe Não me Olhe Pelos meus Méritos Mas por tua Graça Por tua Bondade Rogai por nós Intercedei por nós Junto ao Pai Que nós Tenhamos uma Vida Transformada Que nós Tenhamos os Nossos Pecados Espiados A tua Proteção Senhor A tua Misericórdia A tua Bondade Senhor Mas o que Eu quero Dizer Senhor Nas Palavras Que eu Tenho A ti A glória Senhor A ti O louvor Para Todo Sempre Alfa E ômega Princípio E fim De tudo Que eu Me Mantenha Firme Neste Propósito Amém Filhos Queridos Se você Gosta De poesia Hoje eu Coloquei No Instagram Deixa eu Abrir E ver Viver Não Dói Às Vezes Dói Dói Mas é Um texto Lindo De Carlos Drummond De Andrade E fala Sobre Viver Não Dói Pelo Menos Que Possamos Aproveitar Os Momentos Felizes Que Podemos Recordar E você Sabe Que Recordar Os Momentos Felizes Nos Dá Força Recordar Os Momentos Felizes Que Por Exemplo Que Você Teve Com Uma Pessoa Sabia Que Ajuda Até Na Envoltar Admirar A Pessoa É Porque Às Vezes Hoje A Gente Perde Admiração Mas Resgatar Resgatar Assim O Que Nos Uniu Segundo Quantos Momentos Bons Vivemos Como Os Construímos Reforça Admiração Portanto Viver Não Dói Escute Depois Indique Para Alguém Tatiana Alô Que A Paz De Jesus Esteja Com Você Amém Sua Benção Deus Abençoe Você Fala De onde De Tomazina No Paraná Tomazina Minha Saudação A Tomazina E Como Que Você Me Acompanha Escuto Pela Rádio Difusora FM Santo Antônio Da Platina Minha Saudação A Tomazina Rádio Difusora Platinense Pois Não Filha Então Pátria Vou ser breve Que já Está Dando horário É Através Do programa Do senhor Eu conheci A história De Santa Mônica Santa Mônica Que é Uma mulher Para mim Incrível Depois Nossa senhora Ela é a mulher Mais incrível Do mundo Com certeza Que orou Tanto pela Conversão Do marido Do filho E com isso Eu era Eu morava Junto Já fazia um ano E pouco E eu sempre assim Amor Vamos casar Amor Vamos casar E ele não ligava muito Ele me acompanhava na igreja Mas não ligava Certo Eu falei Espera aí Que eu vou rezar Por você E Nossa Senhora Vai te pegar no copo Calma aí Filho Gostei E eu continuei rezando Continuei rezando Padre Um dia ele aceitou Falou assim Ó Se você For atrás E ver os trâmites Eu vou com você E a gente casa Padre Eu levei ele No padre É Da cidade que eu nasci É O padre acolheu ele Que ele chorou tanto Oh meu Deus Porque ele tinha um trauma De quando ele era rapaz Ele sofreu um acidente de carro É E acabou vindo a falecer O rapaz do outro carro Entendi Então ele já tinha esse trauma Ele aceitou a igreja Aceitou a fé católica Aceitou o casamento Oh Deus Hoje ele segue comigo Na igreja Ontem à noite A gente Na hora que o senhor Estava passeando Santíssimo A gente orou De joelho Que lindo A gente Ele comunga Às vezes eu olho Para ele Você vai comungar Na missa hoje Ele fala Que pergunta Lógico que eu vou Nossa Sabe assim Ele me questiona As coisas Sobre a igreja E eu fico De boca aberta E eu só agradeço A Santa Mônica A Nossa Senhora das Graças Ao senhor Aos padres daqui Que deram Todo o apoio Para a gente Foi linda A nossa história É muito linda Linda mesmo Tatiane O nosso casamento Não tem uma briga Paz Ô filha Que bênção Que transforma Vida transformada Que família transformada E é lindo Que você disse Peraí Eu vou rezar E Nossa Senhora Vai te pegar no colo Que coisa mais linda Filha Eu falava isso Sempre pra mim No meu coração Eu diria Calma Você não quer aceitar Nossa Senhora Pega no colo Meu filho Nossa Senhora É mãe Parabéns Tatiane É muito Foi muito Indificante a sua participação Mas muito mesmo Pra tantos casais Que podem estar Com problemas Que a oração Move montanhas Né Tatiane Que Deus E não tem tempo E não tem tempo Né Quadri É igual Santa Mônica Passou tanto tempo Orando E eu rezei Por um ano e pouco E meu marido É outro marido Amém Então Depois disso Depois disso A gente conseguiu Casa própria Olha só bênção Agora só falta O nosso filho E eu rezo muito Pelo dom da gravidez Filha É que Deus Atende no tempo dele Por que eu vou te dizer Ele primeiro Queria arrumar o ninho Uhum Pra que a criança Que viesse Encontrasse Um lar cristão Entendeu? Sim Será Agora virá Com a graça de Deus Graça recebida Graça alcançada Graça testemunhada Deus abenço Toca o sino Sacristão Vou dizer com você Toca o sino Sacristão Toca tudo Que tiver pra tocar E Tá bom Tatiane Meu abraço Tomazina Paraná Difusora platinense 102.3 Santo Antônio da Platina Alexandre Marques É o diretor Radio Césia de Jacarezinho Dom Antônio Brás BV Benevente Filhos queridos Já que estou falando Não sei se você sabe Existe a Rota do Rosário Que é no Paraná E O Caminho de Jesus Das Santas Chagas O primeiro do mundo E nós vamos inaugurar Nessa peregrinação Que tal você fazer Essa experiência de fé? Mais informação 41 3 2 2 1 60 21 41 3 2 2 1 60 40 Ou pelo telefone 41 9 8 8 7 5 3 3 3 0 0 Portanto Tamo juntos Fazer essa experiência Maravilhosa Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Querido povo de Deus E me envia Teu espírito De luz Hoje Aniversário da Rádio Cidade FM 105.1 Mato Pá Mato Grosso Minha saudação Filhos queridos Mais uma vez Lembrando Foi o sétimo dia do cerco De Jericó Assista mais uma vez Indiga pra um amigo Youtube Padre Manzotti Vai lá Youtube Padre Manzotti E manda o link Tem muita gente Que nunca ouviu falar Do cerco de Jericó Não sabe Do poder de Jesus Eucarístico Lembrando Que também está No Instagram E convido você A refletir um pouco De forma Gostosa A poesia É um bálsamo Viver não dói Carlos Drummond de Andrade Hoje Eu comentava E comento É o último dia 19 Do ano De São José E eu deixei Pra este dia Lembrar São José Patrono Dos moribundos O que é uma pessoa Moribunda Uma pessoa Que está morrendo Falecendo Como uma vela Que está se extinguindo São José Segundo a tradição Provavelmente Morreu nos braços De Jesus e Maria Com isso Ele também ficou Conhecido Como padroeiro Da boa morte Pois ele mesmo Teve a melhor E mais gloriosa Das mortes A morte De São José Ficou conhecido Como trânsito E foi divulgada Nesses primeiros séculos Retratada Na hipnografia A partir do século 16 São José São José Aquele que nos ajuda A termos uma boa morte Em 1909 O Papa O Papa Pio X Aprovou o rito Da unção dos enfermos No rito Perdão A seguinte invocação São José Do Císsimo Padroeiro Dos agonizantes Com esta oração E eu vou falando A fim de que seja livre Pela tua proteção Das ensinas do diabo E da morte eterna E mereça chegar Às alegrias eternas Amém Diga comigo São José Patrono dos moribundos Dai-me uma boa morte São José Dai-me a graça De uma boa morte São José Dai-me a graça De uma boa morte Amém Padre Eu não gosto De rezar isso Ô filho Se tem algo Certo É viver e morrer Que nós Vivamos em Cristo E possamos morrer Em Cristo Com o auxílio De Jesus e Maria E São José São José Obrigado Por todos Estes dias 19 Obrigado Pelo cordão De São José Obrigado E continue A interceder Por nós São José Rezemos juntos Nossa Senhora Das Graças Rogai Por nós Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus E Nossa Mãe Ao contemplar-vos De braços abertos Derramando graça Sobre os que Vô-las pedem Cheios de confiança Em vossa poderosa Intercessão Inúmeras vezes Manifestada Pela medalha Milagrosa Embora Reconhecendo A minha indignidade Por causa De inúmeras culpas Acerco Acerco-vos Aos vossos pés E vos Exponho Em oração A minha necessidade Diga Concedem-me Concedem-me Dai-me profundo Ódio ao pecado E dai-me a coragem De me afirmar Como verdadeiro cristão Ó Maria O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água Está com a água aí Tome Dê para os seus Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios Abençoai Senhor Aqueles que mais precisam Os que mais necessitam Abençoai Senhor Jesus Eu confio em vós Que as bênçãos de Deus Sejam abundantes Que a bênçãos do Senhor Sejam constantes Jesus das Santas Chagas Me preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado Por intercessão De São José Por intercessão De Nossa Senhora do Carmo Pelos méritos Das Santas Chagas O Pai Filho Espírito Santo Amém Agora Eu peço A você Vai lá no Youtube Padre Mazzotti Está vendo as imagens Passa o link Para alguém Porque vem o final De semana Gente E o sétimo dia É muito significativo Na leitura de Josué Deus não precisa De tempo Somos nós Que precisamos Para aumentar A nossa fé Evangelizar É preciso E o sétimo dia E o sétimo dia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho